Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila E esse mundo chega a ser da lei E o que me dá a culpada E o que me dá a sapar O que eu vou deixar que eu sou E o que eu vou deixar E o que eu vou deixar Eu não sei o que você está ganhando, mas eu não me vou. Eu ainda tenho que te dar um tempo. Eu não sei se esse tempo, eu não me vou. Eu não entendi o que você está ganhando. Bom bom, bom 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 bom, bom 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 bom. Que me pide a tona que me pide a si Vamo por leão, vamo por leão Que me pide a tona que me pide a si O dia que me pide a dios Respiram a fortuna de destino O destino que me pide a separar O dia que me pide a tona que me pide a si Onde tem o amor E é possível que eu sinto O dia que me pide a tona que me pide a si O dia que me pide a si Vamo por leão, vamo por leão Que me pide a tona que me pide a si Vamo por leão, vamo por leão Que me pide a tona que me pide a si Vamo por leão, vamo por leão Que me pide a tona que me pide a si Vamo por leão, vamo por leão Que me pide a tona que me pide a si Legenda Adriana Zanotto